Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Mato de Carreira com o Sporting. Hoje mostrou o jogo com o México, ok? Espero que tenham gostado da série. Se estiverem deixem o vosso like, subscribe, comentem nas redes sociais, sigam, etc. Temos então aqui Pedro Gonçalves como destaque, marcou dois golos no último jogo, se não viram vão ver. Bora lá! Temos então aqui Nuno Mendes a tentar passar pela muralha do México. Fake shot, stop, Rafael Leão! Quase! Quase, quase, que era o golo! Quase! Vamos fazer então aqui um canto, não conseguimos nada. Temos aqui Vitinha que vai passar para Pedro, vai fazer o fake shot. O que é que eu vou tentar fazer aqui? Não tenho formas de passar, tenho ali o Leão. Bora Leão, tenho Ramos, é o RBA! Ai, 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 porquê? Porquê? Era quase, era quase. E aqui temos então a repetição do remate de Rafael Leão. Já sabem, sigam então os community posts, que é quando eu aviso, quando é que saia um novo vídeo, ok? E estejam atentos nas redes sociais também. Temos então aqui um canto. Gonçalo Ramos vai chutar à meia volta e quase que era um golaço. Mas ali a barra não permitir. Ruben Dias, ainda consigo fazer um cruzamento. Gonçalo Ramos, ali, acho que em falta. E ali, veio a Leão a dar uma cabeçada no guarda-redes. Lá vai o México. Opa, nós abrimos a autostrada, o que eu vou fazer é tirar o guarda-redes. Vou tentar fazer carrinho e os adeptos do México a crerem o penalti. Mas aqui não há penaltis, amigo, que eu não sou os Estados Unidos. Portanto, temos então aqui a oportunidade com Gonçalo Ramoschuta. Mas era para a baliza, Gonçalo, não era para fora. Por que é que nós com a Argentina andemos chapa 5 e com o México nem chapa 5 que estamos a dar, mano? Como assim? O México parece o Manchester City, mano. E nós não estamos a conseguir marcar. Bora, temos então Gonçalo Ramos. Anda lá, Rafael. Isso, domina. Bora, 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 bora. Isso, tens ali. Gonçalo Ramoschuta. Nice, golou um zero para desbloquear esta porcaria deste jogo. Está difícil, irmão. Fosga-se, nunca vi um adversário tão difícil como o México, mano. A sério. Fosga-se, estou mesmo cansado. É que é muito difícil este jogo. É que eu daqui a nada estou a fazer, tipo, sequer estou a fazer o pino, mano. A quantidade de pensamento que eu tenho que ter neste jogo é horrendo, mano. Mas, ok. Lá conseguimos desbloquear um zero. Bem, Gonçalo Ramos. Já que no episódio anterior eu estava a tirar tochas por causa do Seixal. Mas, olha, olha, marcou o golo. Muito bem, muito bem. Ok, e aqui vai o México outra vez. Por favor. Falhou ali. E foi um remate rasteiro. Mas foi perigoso este remate. Nós estamos a ser um bocado descuidados. Mas o Ruben Dias ficou ali a olhar para o chão. E a mão do Diogo Costa estava, tipo, dentro da relva. Como assim. Boas físicas, IEI, hein? Boas físicas. Já sabem, não se esqueçam de dar esse like, ok? Ajudar aí muito na divulgação. Temos então aqui. Rafael Leão na ala. Muito sozinho. Vai fazer o RBA. Gonçalo Ramos domina, chuta. E faz o 2 a 0. Quase que demorava 36 anos, 93 horas, 10 mil dias para dominar uma bola. Mas lá marcou o bolo. Portugal faz então o 2 a 0 ao México. E pá, já podemos ver um bocadinho mais calmo. Aqui este jogo parece muito nervoso. Mas aqui, Gonçalo Ramos a dar-me PTSD. E eu estava à espera que a bola quase que não ia entrando. Portanto, ainda bem que ele dominou. Marcou. E Portugal está a ganhar. Lá vai o México, outra vez. Portugal é prita em abrir a autoestrada. Bem, lá vou eu tirar o guarda-redes. Faço a mancha. E o que vale é que conseguimos tirar a bola. Mas isto está uma confusão do caraças. E aqui João Feliz. E vai João Feliz. Tem ali Gonçalo Ramos. Eu vou fazer um cruzamento. Quero que o Gonçalo Ramos domine. Mas o estúpido acaba-me a capsear a bola. Lá vou encontrar aqui o Regen de Portugal. Chamado Castro. Vou fazer a finta. Vou correr. Vai encontrar quem? João Félix, outra vez. E vai falhar. Oh não, João Félix. Tens que ir ao mecânico, men. A sério. A cabeça de cima não está apinada, bro. Tens que ir ao mecânico. Palhetas. Bora. Isso. João Feliz, outra vez. Tens ali Gonçalo Ramos a subir. Bora Gonçalo Ramos. Vais encontrar o puto. Isso. O puto domina. Vai correr. Vai correr. Vai chutar em esforço. Pumba. 3-0. Por acaso não estava a contar que a bola entrasse. Mas foi uma agradável surpresa. Foi uma agradável surpresa o puto ter conseguido dominar a bola. Que era isto que eu queria fazer com o Gonçalo Ramos. Mas o estúpido foi rematar de cabeça. E aqui é fácil. O puto testou. E em queda livre. E pá, lá marcou o golo. Portanto, 3-0. O México é isto. É dominável. É daqueles touros que a América tem as corridas. Lá vão eles outra vez. Por favor, Nuno Mendes. Para o gajo. Oi. É o Lozano. Oi. Senhor árbitro. Não é penalti. Não pode ser. O Cancilo fez um corte limpíssimo. Só se a bola bateu na mão. Se bateu na mão, esta merda vai dar trigger. Esta porcaria vai dar trigger. Não. Não pode ser. Não pode ser. Este penalti é estúpido. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Oi. Olha. Lá vamos nós para a altura dos penaltis. Eu aposto que este gajo vai marcar para a direita do guarda-redes. Ou esquerda. Minha. Direita do guarda-redes. Ah. Tirem-me podres. O gajo manda para o meio, mano. Como assim? EA Sports. It's in the game. Bem, olha. Está 3-1. É o golo de consolação do México. Claramente. Eu sabia que mais ou menos ou ele ia para a esquerda. Direita. Ele ia para a direita. Era isso. Eu queria mandar-me para a direita. Mas... É isso. Ele marcou o golo. 80 minutos. Que belíssima hora para marcar. Depois de um penalti que não existe. Se houvesse vídeo-árbitro nesta porcaria... Bem. Bora lá. Vamos marcar um kick-off-goal. Ok. Vamos passar aqui para o Dalô. Não tenho ninguém na frente. Ninguém quer correr. Eu vou aproveitar. Está tudo aberto, Dalô. É tudo perdido. Bora. Vou passar pela defesa. Vou chutar. E está feito o 4-1. Isto é muito fácil. Estes kick-off-goals vêm do FIFA 14. FIFA 14. Há 10 anos que isto é simples. É só correr, chutar e está feito. Muito fácil. 4-1. Muito, mas muito fácil. E o meu número claramente está contente. Vai ganhar a Liga dos Campeões. E vai ganhar o Mundial. E aqui vai João Félix. É o teu momento, Félix. Corre, corre, corre. E está feito o 5-1. Grande máquina. João. 5-1. 5-1 para João Félix. É o teu momento, João Félix. Muito bem, muito bem, muito bem. 5-1. Vamos então passar para a próxima fase. Ok? Este jogo está mais que terminado. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos então no próximo, que é contra a Espanha. Portanto, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like e subscribe. Comentem. Siga-me nas redes sociais. Partilhem com os dinossauros. Os vossos primos, amigos, tios, família. Com quem quiserem. E vejo-vos então no próximo vídeo. Obrigado. Adeus. E vejo-vos. E vejo-vos. Tchau, tchau.